Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratype! Logo essa safada cozinha O dia, o dia do Natal, ela falou que tá com pressa Na vespa do ano novo, ela se entra com careca A Mari Mãe vai mandar pra você e pros seus amigos Ficou na beira da cama de quadrim e a bunda em pino Ela se entra com careca Ela se entra com careca Na vespa do ano novo, ela se entra com careca Vai fazendo a fila encaixando o pintu por pintu Vai fazendo a fila encaixando o pintu por pintu Cosme na xota pra escorregar, vai devagar pra não me machucar Cosme na xota pra escorregar, vai devagar pra não me machucar Cosme na xota pra escorregar, vai devagar pra não me machucar Ela se entra com careca Tá chegando o Natal e a espirraia tá com pressa Tá todinho barato e nada querendo meu cocaret Cava a espera de ano novo que o clima esquentou Ela ficou de 4 e a pica 2 e por uso Na explosão dos fogos essa safada gozou O dia, o dia do Natal ela falou que tá com pressa Na vespa do ano novo ela senta com careca A Mari Mãe vai mandar pra você e pros seus amigos Fico na beira da cama de quadrimi a bunda e pino Ela senta com careca Ela senta com careca Ela senta com careca Na vespa do ano novo ela senta com careca Vai fazendo a fila encaixando o pintu por pintu Vai fazendo a fila encaixando o pintu por pintu Cospera jota pra escorregar Vai devagar pra não me machucar Cospera jota pra escorregar Vai devagar pra não me machucar Ela senta com careca 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 Ela senta com careca